Olha aí galerinha, para vocês verem bem o tamanho desse asa branca, olha aí. Plano de papo? Só que não vai mirar hoje. Não vai, né, papai? Nossa, tem de touca galera e de tudo, né? Para garantir. Ai, se eu tivesse achado esse lugar aqui cair, eu tinha... Ali na frente tem uma pedra bonita nessa cidade. Não me mostrou aqui. Montrou, mãe. Ai, papai, olha aqui. Não lembro nada. Coisa boa. Pegando no lugar, galerinha. Para fazer a pescaria. Olha aí. Nossa, a água está limpa, né, papai? Ela está brilhando. Olha lá, olha lá o milho do caralho. Olha lá, olha lá. Olha lá, dois ali, olha aqui, olha aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá. Chegou lá. Doido de miúdo. Vou pegar o aqui maior. Vai pegar o maior? Vai, né? Então vamos tentar, né? Nossa, pescaria. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Vamos lá. Consegue vir lá bem? Dois, né? Ah, é só com essa luz aí. Ah, é dois ainda? Ah, é dois, né? Ah, é dois, né? Galerinha. Nossa. Ih, que dois baita do caralho. Bonito, né, pai? Ah, um já foi agora. Nossa. Pegou o menor. Não tem nada. Agora aí, ó. Opa. Garantia do frito, então. Opa. Peraí. Opa. Peraí. Não, mas não. Vamos achar ele, né? Começamos bem. Começamos bem, né, galera? Começamos bem, né, galera? Começamos bem aí, ó. Mas a água tá gelada, ó, galerinha. Nem parece um caralho, parece uma tilápia. Tem um chup-chup, gente. Frio. Ui. Tá gelado, que é um picolé. Nossa. Primeiro zumbarde, galera. Tá guardado. Nossa, não tem nem tempo. Tudo bem é da pessoa. Tá abaixando. Aí, galerinha. Aí, ó. Toqueiro aí, ó. Coisa mais linda aqui, ó. Tá ali, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó aí, ó. Ó. Carçou no pé, ó. Não atravessou a flecha. Não atravessou? Não, botei no mais fraco. Tá aí, ó. Um baita de um toqueiro. Opa. Bonito, né? Tá bom. Isso aí já passa na medida, né, compadre? Não, eu tô em velho. Não é na medida de vergonha, hein? Não, é só dar vida, galera. Não, não, não leva. Vai, ó. Vai. Não. Eu... Eu peguei ele com o pé, né? Eu, eu não. Eu botei o pé. Ah, não é pra molhar, mano. Aí, eu vou molhar pra mostrar pra galerinha, né? Exato. Aí, aí. Aqui, ó. Ó. Ó aqui, ó. Vivinho, ó. Ó. Vivinho. E outra coisa, ó. Vou soltar pra vocês verem, ó. 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 Só pra fazer... Mostrar aí pro pessoal como tem peixe, né? Mas os pequenos soltem. Aí, galerinha, ó. Mostrando pra vocês outro toqueiro aqui, ó. Mas esse aqui é enorme. Olha aí. Foi. 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 Fremendo. Fremendo, ó. Opa. Mas passou. Não, passou. É um bruto de um abatejo. Olha aí. Nossa. É um mau peixe. Não, é grande. Não, esse aqui é grandão. Olha aí. Nossa. Bonitão, hein? Olha aí. Esse passou na medida mais... Não, tá aqui. Fui, pô. Olha aí. Aí. O que tem aqui mesmo? Tá bom? Pera aí. Ali, ó. Aí, vai. Nossa. Nem mexeu. Não, não. Não. Esse é um laje. Não. Esse é um laje. Não. Esse é um laje. Esse é um laje. Não. Esse é um laje. É esse aí que vai ser um carazão, um atilapona mesmo. Esse aqui... Será que não foi aquele que saiu lá de baixo? Ah, tem mais. Que nem diz o pericano, pegou duas vezes no anzol uma vez só. Ah, que certeza. Olha aí. Não, pode ser aquele. Também pode, né? Claro que tem muito mais, né? Ah, mas esse é... Bonito. Hã? Nossa. O cara desse perto de 400 gramas. Olha aí. Aí, galerinha, mostrando pra vocês aí. É um cagato. Vamos fazer ela andar. Olha esse cagato nela aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vai de onda. Oh, não dá pra acreditar. Olha aí. Olha aí. Olha aí, coisa mais linda. Olha aqui, ó. Bonitona. Olha. Olha, vou mostrar pra vocês aí, galera. clareia um pouquinho compadre parei para mostrar para ele não peguei na perna bonitona aí ó soltando ela agora ó foi embora a água cristalina que eu não moramos galera está de cristalina e fria aí galera tem na cabeça nem se mexeu bonito ó nossa nem se mexeu mesmo esse é grande é tipo assim não esse aqui não é igual aquele primeiro galera nossa nem nem sentiu lá vamos com a próxima galera vamos procurar outro eu vou bem devagarinho ó aí galerinha para vocês verem bem aí o tamanho desse que asa é branca aí é grande é grande não é um gigante nada mais de um quilo e aí você é coisa mais linda ficaria no farol de milha não ele é grandão cara e gordo né gordão que tá ó é bonito né fazer o caldo aí galera mais um é favor de nada abraço ó isso é um brutu ó eu fiz um pouquinho a água ah agora vou levantar ele É vegada mais linda e é na cabeça você não pode nem sentir a pressão agora não guardar ow É isso aí galerinha, peixe dessa noite aí da, como é que se diz na física? Tá no facheado aí, tá aí um cascudo bem grande né, bonito né, os cará bonitos também, vadejo também são bonitos galera, pra você que acompanha nós aí, um abraço, Deus abençoe a tua vida, a tua família, se gostar aí dessa pescaria, se inscreva né compadre, um abraço, até o próximo vídeo galera.